Muito boa noite, telespectadores da TV Visual, Fran, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez conversando com os telespectadores de Guarapuá. O tema proposto hoje é um dos temas mais badalados do mundo atual, se trata da importância de você ter níveis adequados de vitamina D no organismo, então a ação da vitamina D no organismo. A gente começa falando que a vitamina D é hoje, sem dúvida, uma das principais vitaminas. Aliás, na verdade, não deve ser chamada de vitamina, e sim de hormônio, porque são muitas as funções da vitamina D. Imaginem, senhores, que cada sete ou oito mulheres, cinco estão com níveis críticos de vitamina D, sendo que o nível crítico é 50 nanogramas por ml. A maior parte das mulheres, e também os homens, mas principalmente as mulheres, elas encontram aí com 10, 12, 15 nanogramas por ml. Isto vai ocasionar uma série de doenças, e tem muitas áreas da medicina estudando a ação da vitamina D. Os sintomas e os sinais da deficiência são inúmeros. Basta dizer que pernas arqueadas, ossos fracos, viroses frequentes, imunidade baixa, herpes, crises epiléticas, a descompensação de diabetes pode estar relacionada com falta de vitamina D. E a vitamina D, nos nossos tempos, e os dermatologistas, eles têm muito cuidado, porque eles recomendam que não se pegue sol no horário, por exemplo, entre 10 e 14 horas da tarde, que se o horário mais eficiente para você poder captar a vitamina D pela pele, esse horário os dermatologistas não gostam. Então, os clínicos estão recomendando que pelo menos 15 minutos desses horários você pegue do sol. Ou então, pegue sol entre 9 e 9h30 da manhã. Outras fontes, além do sol, são peixes, nozes, leite, mas as nozes são muito pequenas para você colocar a quantidade necessária de vitamina D. Então, assim, é preciso lembrar que existem muitas doenças, mas você deve lembrar principalmente que a vitamina D está associada, primeiro, com um poder de anti-inflamação muito grande. Quando você tem níveis de vitamina D alta no teu corpo, você desenvolve dentro de você um polipeptídeo que funciona como uma verdadeira espada que atravessa o corpo da bactéria e do vírus. Então, é uma ação extremamente importante na imunidade. E a outra ação é a anti-inflamatória. Basta dizer hoje, por exemplo, que as placas, a inflamação das artérias, para ocorrer endurecimento das artérias e entupimento desses vasos, pode estar relacionado com falta de vitamina D. A vitamina D melhora a fixação do cálcio. Bom, se você tem um problema com o cálcio, não se preocupe, porque a vitamina D coloca o cálcio nos seus devidos lugares. Isso é extremamente importante, não vai depositar no rim, não vai se depositar nas coronárias, quando você tem níveis apropriados de vitamina D. E é preciso repor por via oral ou injetável. Injetável, dá para fazer injeções periodicamente mensais ou uma reposição por via oral. É extremamente importante, quando você for fazer exames de sangue, pedir para o seu médico que dose os níveis de vitamina D, porque é crucial. E mesmo as crianças hoje, já os neném, quando nascem, têm baixos níveis de vitamina D. E esse narizinho escorrendo, essas infecções tão frequentes em criancinhas, também está ligado com falta de vitamina D. E os idosos também têm muita falta de vitamina D, principalmente os idosos acamados. Muito obrigado pela oportunidade, e a gente está à disposição para novas considerações. Boa noite, Fran. Boa noite, pessoal do Visual na TV. Hoje eu vou dar algumas dicas sobre maquiagem, um passo a passo de fazer uma pele para uma pele oleosa. Então, você que tem a pele oleosa, que a maquiagem não dura, talvez você não está fazendo o procedimento certo, e não usando os produtos corretos. Então, legal sempre começar a maquiagem lavando bem o rosto, deixando a pele assim, bem sequinha. O legal também, uma dica que a gente dá para você que está em casa, que às vezes a gente não tem tempo de fazer isso no salão, é passar um gelo. Pega uma pedrinha de gelo e passa na pele. Essa pedrinha de gelo vai fechar os poros, a tua maquiagem vai durar mais, e vai dar uma segurada na oleosidade da pele. E aí, antes de você começar a tua maquiagem, você deve estar passando um filtro solar, de preferência oil free, e aí depois você vai passar o primer. Eu estou aqui com várias marcas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis marcas de primers, existem várias marcas de primers, e esses primers, eles ajudam a conter a oleosidade, eles dão fixação na maquiagem, alguns primers dão até aquele efeito cinderela de esticar as ruguinhas, fazer um preenchimento, e são super bacanas. Então, é sempre legal você estar usando isso. Então, depois do protetor, você lavou o rosto, passou o protetor, você vai passar o primer. Aí depois você vai usar a base. Sempre busque usar as bases também, livres de óleo, bases oil free, tentar não usar esses produtos, assim, que são mais pastosos, quanto mais líquido for, menos óleo vai ter na composição. Então, vai dar uma durabilidade, e a tua maquiagem vai segurar por mais tempo, sem ficar oleoso. Estou aqui com três produtos que são livres de óleo. Finalizando, depois da base, você pode estar usando uma esponjinha, pode passar direto com a mão, pode estar usando pincel, e é legal assim você não depositar muito produto. Quem tem pele oleosa, quanto menos produto, melhor. Então, faz uma camada fina, sem exagerar. E finalizando, sempre com o pó efeito mate. Existem também vários pós. Os pós translúcidos são melhores, eu estou aqui com dois. Mas existem várias marcas no mercado aqui, e as minhas meninas podem estar te ajudando também a escolher o tom certo para a tua pele. E é legal sempre finalizar com o pó. O pó vai te dar um acabamento aveludado, e vai te dar fixação em toda essa maquiagem. E depois você vai passar o rímel, vai passar o blush, vai passar um batom e vai ficar bem bonitona, e a tua maquiagem vai durar por bastante tempo. Então, essa é a dica para a pele oleosa, galera. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Bom, gente, o Visual na TV hoje está chegando ao final. Antes eu queria dar uma dica aí para você, filhão, filhona, que ainda não comprou o presente da sua mãe, né? No domingo agora, já está em cima, o comércio está começando a ficar lotado, e é interessante você vir ao centro de Guarapuava, na loja Ering Store. Não deixe de passar ali, tem várias promoções. Uma delas, muito interessante, que é na compra de acima de R$ 200, você concorre a um vale-compras de R$ 1.200 para gastar na loja. Olha que interessante. Também tem promoções de cardigans, o lançamento da coleção Outono-Inverno que está chegando. A loja está muito bonita. Não deixe de passar ali. Quero agradecer a Sandra, a gerente, pela atenção, a todos os funcionários, aos consultores de moda que nos tratam com tanto carinho ali e que me vestem, inclusive. Também queria agradecer a antiga AC Vídeos, que agora é Brothers Vídeos, mudou de nome, mudou a sociedade. Estão juntos ali o Adriano Ferreira e o Rafael Ferreira, nossos câmeras que produzem tão bem o nosso programa. Muito obrigado a eles também. Você que precisa ali produzir um vídeo de casamento, de aniversário, qualquer evento, chamem eles que eles garantem aí uma edição perfeita, imagens muito bonitas, como você pode acompanhar aqui no nosso programa. Também obrigado a Exclusive, que serve de espaço aqui para a nossa gravação. Está sempre com o visual na TV. Queria agradecer também a você, que assistiu o nosso programa hoje. Você que não assistiu, não deixe de ver os reprises aí, na quinta de manhã e também no sábado. Os horários estão passando aqui embaixo. Também tem o nosso programa inteiro, nosso programa na íntegra. Vai para o nosso site, o www.visualnatv.com.br. A gente compartilha sempre também no nosso perfil do Facebook, Visual Guarapuava. E tem também o nosso e-mail, para você que quer mandar sugestões, críticas. A gente é bem receptível a qualquer comentário que venha do público. Portanto, o meu e-mail é Douglas ArrobaVisualNaTV.com.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau. E também as dicas de machimelo. E também as dicas de machimelo. E também as dicas de machimelo.